Salve galera do canal, beleza? Tá falando aqui, Renan Guerra, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Trazendo hoje um vídeo de Fridnight Pranking, beleza? Do UggUgg, espero que vocês gostem do primeiro vídeo do canal. Então, vamos nessa, né? Vamos entrar aqui já. Não sei jogar bem. Então, se eu jogar mal, pessoal, não fique bravo comigo, hein? Beleza? Então, vamos lá, escolher aqui já um aqui, já. Vamos lá, hein? Então, sou noob, hein? Não, se eu for mal aí, não fique bravo comigo, pessoal. Eita, nóis, hein? Vamos lá. Lembrando, hein? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se curtir, deixa aquele like, hein? Vamos lá. Vamos lá, agora, hein? Opa! É isso aí, galera! É, demos errado. É, su noob, hein? Então, não fique bravo comigo. Vou treinar, vou treinar ainda. Fica bom, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Wiggie, Wiggie. Não esquece de deixar o like, hein, galera? Uh, rapaz, consegui a sequência, hein? Consegui a sequência, galera. Ei, 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 ei. sequência opa, aí foi, hein? na hora que não dá a sequência eu dou umas bugadas aqui no cérebro dá um desconto aí, primeira vez jogando dá um desconto aí, galera nossa senhora errei feio, nossa senhora deu nada de ponto, hein? valeu, uague, uague é isso aí, galera se curtiu, deixa aquele like se inscreve no canal e eu joguei no Waze, né? porque eu sou noobzão, beleza, pessoal? então, legal, legal, se você não é inscrito no canal se inscreve no canal, até o próximo vídeo falou e fui fica com Deus forte, abraço e fui!